Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou começar um vlog Vou soltar o cabelo, me arrumar Que a gente vai em Caxias Fazer minhas comprinhas Então gente Agora eu vou dar uma saída Vou em Caxias Vou comprar um presente da Lu Sendo que o celular tá descarregado E eu não vou levar minha câmera, né? Então eu vou poder mostrar a vaticinha pra vocês Pena Oi gente Hoje é domingo Eu ia pra Friburgo Mas ontem Por isso que eu nem voltei, gente Comecei a sentir aquela dorzinha na perna Que quem me conhece sabe o que eu tô falando E aqueles dias Todo mês a mulher existe isso, né gente? Então a minha é dor na perna Do joelho até o quadril E aí Hoje eu ainda tô um pouquinho com dor na perna E lá é muito frio em Friburgo E aí a gente não foi a Friburgo Já acordei, lavei cabelo Já dei uma lavada na louça Marido hoje tá fazendo um cozido Olha, a gente já pro churrascaria Deixou a churrascaria para um cozido E é isso Meu domingo tá sendo esse Dentro de casa Cocólica E ontem Eu e meu marido A gente assistiu os 10 mandamentos Mas nós assistimos os 10 mandamentos Na época nem tinha na Netflix Num site aí da Record É, no site da Record A gente assistia os 10 mandamentos Agora tem na Netflix aí Agora a gente tá assistindo a segunda temporada Que tá sendo muito melhor pela Netflix, né? E a gente já tá na segunda temporada No caso, no episódio 5 Uma coisa assim Então eu tô assistindo duas temporadas Eu tô assistindo 10 parents É, vocês sabem Mulheres, é Donas de Casas Desesperadas E eu já tô na sétima temporada, gente Em duas semanas a pessoa tá comendo a temporada Porque são 23 episódios em cada um praticamente E eu já tô indo pra oitava Não, mentira Mentira, eu tô na sete da sete Né, tô na episódio sete da sete com temporada Mas eu tô comendo temporada, gente Já tô pensando em assistir já já E assim, essa eu assisto só eu e Yasmin E a outra eu assisto eu e o André E eu costumo assistir uma sozinha Mas eu tô assistindo só essas duas Porque tá muito boa E aí Quando o meu marido tá Aí tipo, eu pensei aqui assim Ai, eu vou assistir a mãe É Que eu amo a Donas de Casas Desesperadas, né? Amo, amo Amo, amo A outra brincando com a cachorra E agora eu vou colocar aqui, ó Pra carregar Que tá chamando Tá pedindo Gente, comi Sabe o que que eu comi, gente? Se eu não comia Inhame Quem gosta de inhame aí desse lado? Gente, eu sou apaixonada Apaixonada Inhame Aí dei pra Yasmin Ela comia quando ela era menorzinha Aí Meu marido Você não lembra o que você fazia pra ela Quando ela era pequenininha? Porque isso me faz lembrar do meu avô, gente Eu acordava e meu avô falava Que inhame? Era apaixonada Eu sempre gostei de inhame Com manteiguinha assim Agora é manteiga aqui, né? Coloca Ai, gente Fica bom demais Aí eu já acordei Aí dei pra ela Mãe, que delícia Eu falei Dizem que é bom Que é forte, né? E foi a única coisa que eu comi até agora Dois pedacinhos de inhame É isso Agora eu vou deitar um pouquinho pra assistir a temporada Já que é domingo, né? Mas tarde pra atender a igreja E é isso, gente Mas também se minha perna parar de doer, né? Porque tá doendo Beijo, gente Fiquem com Deus Depois eu volto a falar com vocês Oi, gente Hoje é segunda E eu não fiz nada Hoje a minha entrou de pé E eu tô ficando o dia todo Deitada, assistindo série Inclusive a série ainda tá ali na TV, sabe? Gente Eu só liguei os e-mails Uma câmera pra mostrar uma coisa pra vocês Porque só ia começar amanhã Terça-feira Um blog Mas... Gente Eu tive que me mostrar pra vocês As coisas assim Olha, bem rapidinho É tudo que chegou do AliExpress Eu vou mostrar tudo pra vocês Num vídeo Mesmo Mostrando as coisinhas Chegou do AliExpress Uma bolsa ali, ó Rasgada ali em cima Tá vendo aqui o meu dedo? Tanta coisa que chegou do AliExpress Gente Tô muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Porque tá tudo chegando Antes do prazo Então, ó Dez, gente Pode comprar Que é certeira, gente Eu quero fazer o vídeo Que eu já preparei pra vocês Sobre mostrando Como fazer pra comprar É tudo bonitinho Mas eu vou fazer pra vocês Pode deixar Beijo E até amanhã Ai, hoje tem sucia, gente Começa a sucia hoje É dance Brasil Eu adoro Então é isso Gente Tô correndo 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 Pra minha irmã Ainda tenho que sair Sair com a menina Vou encontrar Vou encontrar minha tia Hoje na meia Vou botar uma base Vinha aqui na cara Um corretivo Pelo menos Muito avermelhada Pra tirar o vermelhidão Vou fazer até como base Esse corretivo Vou falar aqui com vocês Rapidinho Eu já nem dei bom dia, né? Eu já tô na correria, gente Acabei de fazer Pra amanhã Uma receita Agora, gente Em cima da hora Não ia dar tempo De eu chegar Com certeza Não ia dar tempo De eu chegar Então eu já Me aventurei ali Espero que dê certo Quando chegar, né? Eu só passei isso, gente Pra tirar o vermelhidão Só que aí eu fico branca Não sei o que é pior Vermelhidão da pele Ou branca Bom, bora Embora que eu não tenha Tempo, não Vou passar um vaquetão Aqui, rapidão Gente, meu espelho Tá sujento Desachego Pronto Pronto, pronto, pronto É aquela make Que você, tipo assim Sou fantasminha Rapidinho Só pra não dizer Que não passou nada Tá cara Solta os cabelos Vou dar uma pichada Dele aqui Rapidinho E gente, tô indo embora Tá bom Eu vejo se eu vou Chamar vocês no Instagram Ou fazer uns Estapezinho pra cá Beijo, fui Então, gente Chegamos aqui Agora Iamos rapidinho Pra dar tempo Mas não tive multa não Tá, galera? Fica tranquilo É... Mas já tamo aqui Hoje não poderia faltar Esse ensaio, gente Eu estou com um piriri Vou apontar pra vocês Que desde ontem Mas é bom Hoje eu tô no regime total Tava precisando disso, né? Foi Deus que me mandou E agora eu tô tranquila Tomei um remédio Tomei um remédio Porreta Remédio bom, gente Um remédio desse tamanho Mas também Dei um só Pro meu sogro Parou Eu também tomei um Consegui, gente Que é distante Da minha casa E aí eu consegui vir Pra cá Tomei Oito horas da manhã O remédio E até agora nada De manhã Sete horas Eu fui ao banheiro Depois tomei Oito horas o remédio E mais nada Porque senão, gente Não ia ter condição De sair de casa Não ia dar pra sair de casa Nem da porta de casa Sério Graças a Deus Eu tô bem E hoje Tô fazendo aquele jejum Minha princesa Chegou Gente, olha que lindo O convite Olha que lindo Gente Olha que legal Show Show de bola Ela ia entregar o convite Olha que lindo O convite Olha que lindo Yasmin Jacobini Família Olha que lindo Luiz Azubeli Aí aqui olha os convites Individuais Chique Muito chique Transparente Bonito Gostei Pra mim dar uma palavrinha Com ela Entregar o anel Você disse que eu peguei Um anelzinho com ela Pra poder comprar Presente dela, né? É bonitinho O anelzinho dela E aqui, ó Vou levar pra Deise Que a gente vai se encontrar Depois lá no Meia Eu vou dar algumas coisas Ela vai dar outras coisas Pra Luna A bebezinha mais linda Que tá chegando Gente, como eu disse Eu vou ter que fazer O jejum intermitente Forçado Porque eu vou mostrar a vocês Que lugar lindo Olha que lugar lindo Olha só Que lindo Aqui deve fazer Altas fotos, né? Olha Muito lindo Aqui, ó Acho lindo, lindo, lindo Essa parte aqui Da montanha Tá vendo? Ai, gente Aqui dá pra relaxar Ai Adoro Adoro verde, gente Amo verde Então Vai começar agora Aqui o ensaio Vai ser só com as meninas Só domingo Que vai estar com o coreógrafo Olha lá, ó Vamos fazer aqui mesmo Na frente Chegamos aqui no Meia Pra comprar a sandália da Yasmin E o namorado dela Foi no Brawlstein E a gente vai ver a sandália Olha quem tá aqui Encontrei com ela Ela que vai ficar doida No sapato Me mandando um monte de foto Olá, gente E cada sandália é babado Não Não chega Cada sandália é babado Aqui também, ó Gostei de uma que tá bem azul Vou mostrar a sandália que a Yasmin tá gostando Ela vai precisar de uma dourada pra dançar E ela tá bem bonita Não deixa eu ver, ó Aqui tá muito brilho Além da porta Aqui também Olha que linda Que é brilhosa Então leva brilhosa Mas olha que linda Dá tchau, dá tchau Beijo Beijo Estamos indo pra casa Vamos ficar com Deus também Chegando em casa Que finha Ai, a sandália da minha é linda Muito linda Daqui a pouco eu falo com vocês Tá bom? Ai, gente Tô aqui Editando vídeo Gente, tem quase três vídeos pra vocês Hoje é quarta-feira No caso já é de madrugada, né, gente? É meia-noite e pouca Então já é quinta-feira Amanhã tem ensaio de novo Da Mimim Lá Na... Só que amanhã vai... Ah, amanhã eu vou tentar levar vocês Eu vou tentar levar meu marco Amanhã vai ser na... No Tremiço, lá gente Lá é muito show de bola Aí eu vou levar vocês comigo de novo Vou mostrar lá Gente, é muito legal lá E amanhã vai ser lá o ensaio E depois só domingo Gente, domingo Aí vamos ter mais dois ensaios Com o coreógrafo, né? A gente vai ter quinta Domingo, dia trinta E depois Só dia seis Vamos ter só mais dois ensaios Com o coreógrafo Gente, tá lindo Tá lindo Tá lindo Fiquei apaixonada Vocês estão vendo aí no vlog, né? Do sapato dela Pô, gente, o sapato dela abafou, né? Amei, amei, amei Então é isso, gente Tô aqui editando Vou continuar editando Mais um vídeo Vocês estão gostando dos vlogs? Tô aqui fazendo... Tá assim, né? Pá, pum Um pedacinho de cada dia Mas é porque eu não tenho muita coisa Então assim, eu venho aqui Falar com vocês já pedi Mas eu sei que vocês gostam de me ouvir falar Não é não? Salvar linda que eu tenho Pois é Então Vem dividir com vocês sobre isso Vai Vai tudo bem Entenderam nada, né? É que nem é pra entender mesmo, não, gente É que a pessoa fala tanto Eu gosto tanto Tô amarela Porque essa luz aqui, ó Favorece o que é a pessoa amarela Mas tá tudo bem Então é isso, gente É... Eu vou continuar editando aqui Daqui a pouco eu vou dormir Não Ou assistir sério Quem sabe Gente Olha esse batom Muito lindo, né? Pois é, a pessoa tá aqui, ó Experimentando batom do AliExpress Pra saber se é bom Eu vou dar minhas considerações Num vídeo Fazendo uma resenha deles Mostrando primeiro Vou fazer um vídeo mostrando As coisas que vieram e tal Depois uma resenha de cada coisa E tudo mais Tô eu aqui de madrugada Fazendo Snaps E stories E acabei de editar um vídeo Mais um, né? Pra variar E são 2h49 da madruga E a pessoa tá aqui Eu falei Só vou terminar pra mostrar o batom pra vocês Ai, muito lindo Tô apaixonada Cara Olha isso Não transfere É nada Eu vou dormir com ele Pra ver realmente se não transfere E pra ver se vai durar E se eu vou acordar amanhã assim Com ele intacto Então, gente Estamos prontas Pra ir Mulher, bota numa bolsinha minha Na sandália Já tô arrumadinha Só passar um batonzinho rápido Olha como eu tô indo Tô indo com essa bermudinha A blusinha aqui Que vocês já viram Minha de aniversário E essa sapatilha Também Minha de aniversário Então vamos Que vamos Agora tá como é disso Eu vou passar um batonzinho Deixa eu virar pra cá Um batonzinho Lavei meu cabelo com Evely Hagley Creme E vamos A minha princesa Como tá linda Olha Tá uma gata Então tá, gente Depois eu chamo vocês Dá oi aí Olá Olá, olá Estamos indo para O que eu tô vendo aqui, Ami? Deixa eu sair Tá filmando legal Estamos indo Para O ensaio Então vamos que nós Então gente, agora a gente tá indo já lá pro edifício É Eu ia estacionar lá dentro Ai, mas a menina Esqueceu de avisar Que hoje ia ter ensaio E até ela descer Ia demorar muito Aí eu fui Dei a volta Estacionei ali atrás Assim, né? Da rua mesmo E estamos indo pra lá Era um banquinho muito bonito Olha que lindo Esse edifício Gente, aqui é muito arborizado Olha Muito legal A galera As meninas São meninas Tá aqui falaram só os meninas Um, dois, 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 dois Um, dois, dois, dois É essa. Isso, Daniel. Não! Não! Gente, olha que massa. Tem piscina aquecida. Banheiro. Vou no banheiro. Feminino. Que frio que tá aqui, gente. Acabou agora. Me sai também. Vou dar um pulo no... Nova América, né? É. Pra ver a roupa do Carlos e dos meninos. Ver lá. Conseguir. E aí, nós vamos lá. Pra ver esse negócio da roupa. Aproveitar. Se tiver trânsito, eu também vou lá. Mas se tiver tranquila, vou dar um pulo no Nova América. Beijos! Chegamos aqui no shopping. E vamos aqui em cima. Praça de alimentação. Ninguém merece. Praça de alimentação. Ninguém merece. É aqui bem pertinho da Clara e da Nextel. É a loja de roupa. Que nós vamos ver. Aqui, ó. Vamos ver aqui. A Rivera. Olha. Olha. Ele tá aqui experimentando a roupa. Ficou bem bonito. Só que a blusa é preta. Eles não tem blusa preta, só a branca. Eles vão ter que comprar a blusa preta. Mais ou menos vão ficar assim. A blusa preta. Tá tudo arrumada. Com a gravata... Vim, 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 vim. Ficou bem legal. Aqui ficou. Só que a blusa é preta, ao invés de branca. Bacana. Vira pra cá, Cartes. Olha lá a gravata. Ficou bem legal. Tá bonitão, hein? Bistarinho. Meu genro. É. O sapato tá confortável. Legal. Show. Então, gente. Agora eles estão indo embora. Ficou show de bola. Depois ele colocou paletó. Ficou muito legal. É, acho que deu pra vocês verem, né? Só não viu com paletó. Mas ficou muito, muito, muito bacana. Vai ficar lindo os dois. Vai ficar muito lindo. Eu devo com meu vestidinho vermelho mesmo. Lindo, maravilhoso. Porque é apaixonada por ele. E é isso. Agora a gente tá indo embora. Com casa. Espero não encontrar trânsito. Espero. Gente, consegui colocar meu carro de primeira. Acho que é difícil. Eu nunca lembro de ter feito isso. Mesmo nos... Olha, olha, olha. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Ontem minha quinta-feira foi agitadinha. Pra onde eu tô indo, gente? Vocês me conhecem? Vamos ver se vocês me conhecem. Ai, 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 ai. A senha vai deitar aqui um pouquinho. Eu vou falar com vocês. Eu tava lá terminando de editar. Porque, na verdade, o que que eu tô fazendo dessa vez? Eu vou fazer um negócio aqui pra vocês ficarem pertinho de mim. Oito horas. Eu tô liberando o vídeo um pouquinho mais cedo do costume. Que é nove horas que eu libero. Mas como eu tô acordada, eu tô liberando às oito mesmo. Pra eu editar é uma dificuldade, né? Porque eu não tô tendo espaço no computador. Tem que limpar esse computador. E eu não tô tendo tempo. Eu não tô tendo tempo de limpar. Não tô tendo tempo de fazer edição inteira direto. Ai, o que que eu tô fazendo que tá ali, assim, tá me ajudando muito. Eu gostei muito de fazer isso. É segunda, terça, quarta, quinta. Então, todas as vezes que eu fiz o vídeo, do dia, eu fui lá e editei. Porque, na verdade, você pega aí doze minutos. Às vezes até uma hora. E você transforma em cinco minutinhos. Em sete minutinhos. Porque tem espaço, 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 espaço. Tipo, esse espaço que eu dei, eu corto. Entendeu? Então, assim, aí quando você vai ver o vídeo, tu consegue diminuir e reduzir ele um máximo. Essas abrições de voo, boca. E dessa vez eu não vou dormir aqui não. Porque eu durmo, gente. Durmo mesmo de manhã na hora que eu cochilo. E eu, tipo, vou dormir quatro da manhã, né? Três e pouco. Por conta... Eu fico lá editando. Então, é isso. Então, é isso, gente. Aí, agora, já editei de quinta. E quando começa a dar erro, gente? Como começa a dar erro? É ridículo. Mas... E não é nada. Só tem que persistir pro negócio ir. Eu não sei o que acontece. Mas a gente fica dando erro aí, de repente, vai. Aí eu fico... Tô, desde ontem, tentando mandar o de quinta-feira. Que eu já tinha editado antes de noite. Tô tentando. Tô tentando. Agora que eu consegui. Oito horas da manhã. Tudo bem. Consegui. Isso que importa. E aí... Hoje eu vou sair com a Mimim. Vou dar um pulinho lá na Romeiros. Na Rua dos Romeiros. E aí eu vou levar vocês com a gente. Por que não? É minha semana, né? Ela queria ir hoje lá na Taquara. O pessoal lá da célula dela. Gente, gasta-se muito a gasolina, né? Fui na terça, na quinta, domingo. Aí eu falei... Ah, hoje não, né? Eu não fui pra poder economizar na minha célula. Porque, gente, é um chão. Não vai gasolina. E gasolina não tá barato, não. Tá não. Tá quatro e pouco. Tá bom, não. É isso, minha gente. Tô esperando Maria. A minha hoje também toma banho. Mas enquanto a Ana chega, que é só chegar perto de nove horas. Eu vou tirar mais um cochilinho, tá bom? Um beijo, gente. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau, minha peixeja. A gente tá com soninho. Tava dormindo aí, só pra gente gravar. Só foi eu ligar a câmera lá. Levantou. Sabe que tá sendo gravada, né, minha peixeja? Ela tomou banho e chegou agora do pet. Tá linda. Tá muito linda. Ai, tô com sono, gente. Olha meu olhinho. Olha meu olhinho. Ela fica piscando assim, porque ela tá com soninho. Vai caindo. Gente, na verdade, meu café, meu almoço, tá só nisso aqui. Crepioca com queijo. Nossa, tá tão delicioso. E meu café filtrado, sem nada. Aqui eu botei os queijinhos. Quando tava pronto, eu botei assim em cima. Aí ele derrete e fica assim, ó. Esse é o meu café. É o que eu vou tomar, como café, como almoço e daqui a pouco eu vou sair. Enquanto isso, eu vou assistir um pedaço um pouquinho de sério com a Yasmin. Olha essa cozinha, gente. Difícil, né? Então tá bom. Beijo. Os Romeiros. É uma rua que tem de tudo, gente. Tem de tudo. Tudo bacana. Gosto do... Yasmin pira aqui. Vamos ver as coisinhas. Nossa, da carinha. É muito legal. Então, gente, a gente já chegou das comprinhas. E ela vai ficar com medo, gente. Olha só, gente. Compramos muita coisa no talozinho que chama da Pierre. O que que é de ser, fia? O que que é de ser, fia? O que que é de ser, meu amor? E compramos nessa loja aqui o mundo verde. Aí já é pra MiloCard. Eu vou fazer aqui o vídeo das comprinhas, tá? Deixa ela aí, irmão. Porque daqui a pouco. Olha a da picanha, gente. Maravilhosa. Olha isso. A cebola. Muito bom, muito bom. E aí, irmão? Você gosta? Claro. Olha o pãozinho. Então, gente. Eu vou encerrar por aqui. Porque hoje a pessoa já fez um monte de coisa. Vocês viram aí. Vocês foram comigo hoje na Rua dos Janeiro. Depois a gente foi comer mais tarde picanha. Gente, eu posso comer carne, tá? Carne liberada. Aquele pão de alho só pega um pedacinho. Porque é muito bom. E eu falei, cara, eu vou pegar um pedacinho. E o resto do meu marido comeu, o Yasmin. Mas... Eu não mento. Vocês sabem, né? Então, assim. Realmente hoje eu fiquei ali na linha. Comi minha crepioca. Tomei um café. Depois comi essa... E só vim comer agora essa carne. E tô de boinha hoje, sabe? Agora eu vou beber água. Porque quando eu como essa carne eu sinto muita sede. Então eu vou beber água. É isso, gente. Meu final, assim, de vlog. Mostrando a vocês que eu tô. Entrei na linha bonitinho. E daqui em diante. Amanhã tem a festa junina. Que eu vou tentar ficar ali na... Né? De tranquila. Mas não sei, gente. Não sei. Mas também, bom. Passou essa festa. Não tem mais nada. Graças a Deus. Só daqui. Mas eu tô querendo entrar já na linha. Porque daqui... Sexta-feira. Daqui mais duas sexta-feiras já é a festa. Os 15 anos eu quero baixar o peso. Então vamos ver se a gente consegue. Muito obrigada a vocês que tão entrando aqui no canal. Que tão chegando. Que tão gostando. Muito obrigada. Estamos crescendo. Já somos 4 mil. E eu tô muito feliz. Muito obrigada. Do fundo do meu coração. Espero que vocês estejam gostando desse formato do canal novo. Assim, que eu tô... Eu botei, assim, esse formatinho de toda sexta botar vlog. Segundo... Acho que vocês já perceberam, né? Segundo tá caindo vídeos aleatórios. Tipo, de dica. De comprinhas. E assim por diante. Assim, né? Toda quarta é vídeo de culinária. De low carb. O canal tá assim, né? Se acertando. Se ajeitando cada vez mais. Mas eu já tô há um ano e pouco com três vídeos. Três vídeos por semana. E isso tá muito legal, gente. Muito feliz que eu consegui. Não desisti. Tá aí. Vamo que vamo. Hum... Um beijo. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. E até sexta que vem com o vlog, né? Não esquece de dar o gostei, hein? E se você não é inscrito, se inscreve aqui pra continuar comigo toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Beijo. Fui. Tchau. Tchau.